Abertura Abertura Chegou em Aracaju a revenda Master Sharon Williams, que associou-se à Casa das Tintas para oferecer um atendimento diferenciado e renove as cores da vida. Avenida Hermes Fontes 1695 Abertura 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 O que é isso? 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 Parece que faltou perna para o frente do estudo. O time recuou, e a vida sempre foi para o pé. Nós conseguimos conquistar, essa é a realidade. Quem foi rei?